Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, olha só, tá acontecendo uma movimentação muito ruim em relação às criptomoedas na Rússia. Eu vou explicar pra vocês o porquê e o que isso pode impactar o mercado das criptos num contexto geral. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API na Binance. Não sabe o que é robô de operações? Não sabe o que é API? Acesse aí que você vai entender perfeitamente. Então bora lá, ó. Nesse exato momento, o volume de criptomoedas nas principais exchanges cai 50% na Rússia. Por que isso tá acontecendo? Ué, se a Rússia pode usar criptomoedas pra fugir das sanções econômicas, então esse movimento seria algo imprevisível. Porém, eu vos digo o seguinte. O que acontece é que nós vemos uma pressão muito forte do Estado querendo que as corretoras não permitam que russos tenham conta lá. Então quando você fala de sanções econômicas, uma pessoa que é russa, ela pode ter conta em banco. Ela ainda pode ter conta em banco, ela não é proibida disso. Só que quando fala de criptomoedas, aí é moeda de bandido. Então o pessoal tá solicitando que as corretoras apliquem sanções ainda mais fortes em cima da Rússia. E isso tá gerando medo tremendo da população e a galera tá esvaziando saldo das corretoras. Eu até entendo quem é contra o que a Rússia tá fazendo nesse momento parar de usar algum serviço que fala assim, ah, eu não vou mais negociar com um banco originalmente russo porque eu não quero nada que gire em torno da Rússia. Mas gente, o povo não pode sofrer por causa disso, né? A questão é, se você faz esse tipo de coisa, as pessoas, os russos vão ser, não necessariamente o governo, mas as pessoas serão prejudicadas em torno dessa situação. É algo muito ruim, pra mim não faz o menor sentido e ainda não faz sentido nenhum quando, pros bancos, tá tudo certo. Mas quando se fala de corretora de criptomoedas, aí o buraco é mais embaixo. Realmente não tá fazendo sentido esse tipo de determinação que alguns integrantes, não só da OTAN, né, mas de vários países estão querendo que as corretoras façam. E a questão é a seguinte, as corretoras, muitas vezes, não tem nem sede, né? Você pega o caso da Binance. Onde que é a sede da Binance? Ela não tem sede. É um conjunto de pessoas que trabalha em torno do mundo todo. E com isso, não faz sentido você querer determinar alguma coisa pra cima. Não é uma corretora, né? Então, é meio porcaria essa decisão aí. Então, os russos com medo estão parando de usar as corretoras. E quem trabalha com criptomoedas e entende do assunto, tem duas opções. Uma, passa a trabalhar apenas com o exchange descentralizada, porque isso aí não tem como você conter, não tem o que fazer pra banir isso daí, banir esse acesso. E a segunda opção é você só guardar suas criptomoedas em carteira e deixar aquilo parado. Então, uma das duas coisas está acontecendo aí nesse momento, talvez as duas simultaneamente. E isso vai trazer um impacto no mundo todo. Um impacto de primeiro momento negativo em torno das criptomoedas. Tanto é que você viu aí que o Bitcoin está querendo corrigir de novo e o negócio está dando uma puxada pra baixo. Só que, no geral, eu acredito que o Bitcoin e as criptomoedas podem ainda subir bastante por conta desse conflito. Por quê? Se você não consegue mais confiar no Estado, os bancos da Ucrânia impedem as pessoas de sacar o seu próprio dinheiro. Como você vai fazer? O jeito é trabalhar com cripto, cara. Esse é o jeito, essa é a solução. Tanto pros ucranianos, quanto pros russos, tanto para qualquer país que esteja no meio de um conflito. E os bancos, inclusive, da Ucrânia, eles estão fechando a conta das pessoas? Ou impedindo, ou limitando os sacos? É por quê? Por medo da guerra? Não. É porque a gente sabe que os bancos, eles são instituições extremamente alavancadas. Eles não têm todo o dinheiro que eles dizem que têm. Existe uma espécie de saldo fantasma que é amparado totalmente por leis nacionais e internacionais. Então, se todo mundo for no banco ao mesmo tempo, ele não vai conseguir dar o dinheiro para todo mundo. Porque ele não tem aquele dinheiro lá. Ele tem apenas uma gordurinha que ele faz uma estimativa de quantas pessoas sacam periodicamente. E a partir do momento que essa gordurinha acaba, já era. Já era, não tem o que fazer. O banco quebra. O banco quebra, só isso. Acionistas pulam fora, tudo de ruim vai acontecer com essa instituição. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.